Separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão, entendendo o que é longanimidade. Hoje vamos aprender mais sobre longanimidade e gostaria de começar deixando como lembrete a passagem de Gálatas 6.9 E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Longanimidade é a característica ou qualidade de grandeza de ânimo, uma pessoa que encara com coragem as adversidades. Na Bíblia, vemos que esta é uma virtude de quem é bondoso e generoso e tem fé em Deus, para ajudar a solucionar os seus problemas. Podemos parecer fracos aos olhos do mundo, ou até mesmo bobos, por manter essa conduta. Mas na verdade, esse fruto do Espírito nos ajuda a ter discernimento e sensatez para resolver as adversidades, com a sabedoria que vem do alto. Misericórdia, paciência, tolerância e autocontrole são palavras que se relacionam diretamente com esse fruto, e são características essenciais para aqueles que foram salvos e, em Cristo, são novas criaturas, pois nosso Pai Celestial é longânimo, Ele tem paciência conosco, mesmo com a gente cometendo tantos erros. Fico pensando, se o nosso Deus tem misericórdia de nós, mesmo com todos os pecados que carregamos, por que não podemos ter essa mesma atitude com o nosso próximo? Precisamos ser bondosos, generosos, mesmo que as situações sejam adversas. Ao passarmos por situações adversas, não adianta nos irarmos. Para finalizar, gostaria de dizer que o Senhor nos dá longanimidade, e lembre que quem desenvolve paciência e bondade, colhe bons frutos. Em Provérbios, capítulo 25, verso 15, está escrito, Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.